E mais 41 cursos de nível superior de instituições públicas e particulares foram reconhecidos pelo Ministério da Educação. Agora ao vivo, Paulo La Salva traz as informações pra gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilay. Estes cursos reconhecidos hoje pelo Ministério da Educação estão em funcionamento no Brasil há pelo menos um ano. Esta é uma das regras para ocorrer o funcionamento. E são cursos de graduação, licenciatura e formação técnica. Eles estão distribuídos em universidades, faculdades, centros universitários e institutos técnicos de três estados de todas as regiões do país. Reúnem 4.500 vagas. Dessas, 700 são oferecidas por universidades públicas e institutos técnicos federais. O reconhecimento é garantia para o estudante de que quando ele se formar, ele vai receber um diploma que é válido em todo o território nacional. Ainda segundo o Ministério da Educação, no ano passado existiam no país 7.300.000 estudantes no ensino superior, distribuídos em 32.000 cursos de graduação em universidades públicas e particulares. Já o ensino técnico, por exemplo, representava cerca de 13% do total de matrículas nessa modalidade de ensino. Voltamos com você aí no estúdio, Odilei. Paulo, obrigado pelas informações.